Conheça o Enem Action e esteja preparado para a sua aprovação na universidade. E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu sou estudante de Medicina da UFCG aqui em Campina Grande, na Paraíba. E em 2021, antes da minha aprovação, eu estudei pela plataforma do Enem Action, participando dos simulados e utilizando os materiais e as aulas gratuitas. É isso aí pessoal, utilizem e aproveitem a plataforma na preparação para o Enem e outros vestibulares. Valeu! Não perca mais tempo, seja um Enemzeiro e conquiste o sonho da aprovação.